Música Conduzido pelo vice-presidente Alex Sá, o ato simbólico que instituiu a foto do presidente na galeria do poder legislativo osasquense foi atualizado com a colocação da imagem do 31º presidente da Câmara de Osasco, o vereador Ribamar Silva. A imagem, criada a partir da técnica de foto sobre tela, foi exibida ao público no intervalo da sessão ordinária, na última terça-feira. Bastante emocionado, o vereador Ribamar agradeceu a união de todo o legislativo para que pudesse ocupar o cargo. Eu fico feliz, fico emocionado, a palavra do nobre vereador Alex da academia também, isso nada seria se Deus não permitisse. Então, toda a honra e toda a glória seja dado a Deus e aos colegas vereadores que me deram esse voto de confiança para presidir essa casa nesse bienio. Então, deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos os vereadores que votaram em mim, que me concederam isso, agora está eternizado aqui, né? Com muita satisfação, eu tenho o prazer de ver minha foto aqui na galeria dos presidentes dessa casa, que tem gente que tem história, que ajudou a construir essa cidade. Então, está eternizado aqui a minha, eu estou deixando aqui, vou deixar aqui a minha parcela de contribuição também, com certeza, estou muito feliz. O atual vice-presidente, vereador Alex Sá, compartilhou da felicidade do amigo. Para mim é uma alegria imensa, porque eu conheço a história do vereador Ribamar, desde a época que morava no Novo Horizonte, no Carapicuíba. Ou seja, vem de família humilde, é uma pessoa que é perseverante, lutadora e é como eu bem falei aqui, ele nunca tinha nem pretensão de sair candidato, ele sempre falava isso. E hoje ele não só está vereador, como está presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de Osasco. E eu me emociono quando faço a minha fala aqui, porque eu sei o quanto ele desejou isso aqui e conseguiu hoje um menino sonhador, que chegou na presidência da Câmara dos Vereadores da cidade de Osasco. Tony Olo, ex-presidente, que também tem sua foto na galeria, descreveu a emoção que o atual presidente sentiu. É o sonho de todos os vereadores, eu que já estou aqui há seis, sete legislaturas, mas é o sonho de todos de ser um dia presidente. Eu tive várias frustrações, vamos dizer assim, porque eu já passei várias vezes, achava que era aquele momento, mas teve um momento certo. E o Ribamar, apesar de ser um postulante jovem na carreira política, está no primeiro mandato, já assumiu essa responsabilidade de ser o presidente da casa. Além da galeria dos presidentes, a Câmara de Osasco mantém uma galeria histórica que traz fotos de todos os vereadores que compuseram as 14 legislaturas. O espaço é localizado no corredor que dá acesso ao plenário Tiradentes e também conta com uma versão virtual no endereço www.osasco.sp.leg.br barra institucional barra história traço câmara e ficçãoala e ficçãoala pic strip